Continuamos aqui com Américo Figueiredo e agora vamos falar um pouquinho da transformação digital na prática. Eu sou Wagner Cacimiro e este é o Expresso 3. Tudo bem Américo? Tudo bem e você? Bem, na última parte da entrevista nós falamos sobre transformação digital. Agora eu gostaria que você pudesse me aprofundar e dizer aí alguns ou um caso prático que você conheça. Olha, eu tenho aqui um caso que para mim foi bastante emblemático e foi o caso da Nextel, onde eu trabalhei por quase sete anos. Ou seja, uma empresa que foi montada para ser uma empresa B2B, ou seja, uma empresa com uma tecnologia bastante, digamos, sólida, mas bastante inadequada, que era a tecnologia do rádio, ou seja, serviu a um momento importante da companhia, mas obviamente com essa aceleração de tecnologias 3G, 4G e agora 5G, que aumenta brutalmente a velocidade de dados, tráfego de dados, nós precisávamos então fazer essa transformação muito rápida da organização. Então, tivemos aí a ajuda da McKinsey conosco, ou seja, e aí esse processo todo é um pouco do que nós falávamos anteriormente, meu caro Wagner, é você mudar o modelo mental. Ou seja, uma empresa que era estruturada por processos voltados a uma empresa B2B em Customer Care, na engenharia. Engenharia, por exemplo, engenharia perfeita. Uma empresa que tinha o modelo de oferecer a rede perfeita para o funcionamento do sistema de rádio da Nextel. Mas às vezes o ótimo é inimigo do bom, ou seja, você espera o momento certo para ter o CAPEX que você precisa, mas enquanto isso o mercado começa a demandar soluções mais rápidas e com muito mais, o time to market muito mais acelerado. E nós aprendemos essa jornada, por exemplo, ao exercício do protótipo. Ou seja, nesse modelo de transformação digital, é muito mais importante que você tenha um protótipo e você lance o protótipo, testa ele, se ele não deu certo, rapidamente você elimina, ajusta e segue em frente. Não fica esperando o protótipo ficar 100% perfeito. Por quê? Porque isso, na verdade, provocou na nossa experiência um atraso de lançamento do 3G no mercado, ou seja, um atraso de três anos, ou seja, eu estava lá sofrendo as dores, a companhia foi ao Chapter 11, que é o pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, por conta desse atraso. Então, isso colocou um senso de urgência nas mudanças. E aí, esse processo todo, nós fomos discutir muito estrategicamente aquilo que nós falávamos no início da nossa fala. Ou seja, quais são os condicionantes de mercado que são requeridos para que você seja relevante no mercado de telecomunicações? No nosso caso, nós colocamos a companhia como o quinto player no mercado e fomos aprender, com a ajuda da McKinsey, o que faz no mundo quintos players, efetivamente. E aí, o digital tem um papel fundamental. Hoje é uma empresa de 2 mil pessoas, na minha época chegou a ter 10 mil pessoas, aproximadamente, entre funcionários, colaboradores e mais terceiros ali, 10, 12 mil pessoas. Uma empresa de 2 mil colaboradores, uma empresa que tem uma metodologia do Ajaio muito implementada para rapidamente colocar as equipes de diversas áreas ali, efetivamente, a trabalho. Nós temos hoje uma empresa que tem... Eu tenho relacionamento digital com a Nextel. Você tem o aplicativo, você verifica a sua conta, você compra serviços de viagem internacional, aciona o ROM, uma série de questões que antes nós não tínhamos. Então, mas sobretudo, uma empresa hoje muito mais rápida, uma empresa hoje que tem até a arquitetura dos escritórios. Na época que eu estava lá, já era uma arquitetura, digamos, mais fluida, mas ela ficou ainda mais arejada exatamente na montagem das equipes, muito menos por hierarquia, mas muito mais pela cadeia de valor que tem como objetivo final o cliente da organização. Então, toda a estrutura organizacional da companhia tem um propósito de atender o cliente, que é aquele que no final das contas gera receita e mantém a companhia funcionando. Então, isso foi, para mim, uma experiência bastante emblemática porque fez a mudança no modelo mental. E aí, nessa passagem, infelizmente, o quadro de colaboradores é quase todo ele renovado. Ou seja, quase todo ele é renovado, infelizmente, mas a empresa hoje é uma empresa que continua aqui brigando pelo espaço. Muita gente achava que a Nextel ia desaparecer no mercado, ela continua aqui no Brasil, pelo menos, brigando aí como um quinto player. Sim, e que lições a gente pode extrair dessa experiência? Olha, primeiro, não subestimar o impacto da tecnologia na sua estratégia de negócio. Não subestimar a necessidade de ser rápido, de ser ágil. Não subestimar o poder de decisão dos consumidores, porque os consumidores abandonam você overnight. Não subestimar a necessidade de ter propagandas que entreguem a proposta de valor que está sendo veiculada ali nos meios de comunicação. E, por último, não menos importante, não perder jamais de vista a crença na importância das pessoas para a transformação da organização. Ok, muito obrigado.